E o Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto. A decisão é do desembargador, Nilton Trisoto. Vacari Neto é um dos investigados no esquema de corrupção na Petrobras. Ele é acusado de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A repórter Kátia Gomes tem os detalhes. Boa noite, Kátia. Boa noite, William. Boa noite a todos. Vacari Neto teve a prisão preventiva decretada em 13 de abril pelo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba. A defesa entrou com pedido de liberdade no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas foi negado. O advogado então recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No STJ, alegou que o decreto de prisão se baseou em declarações falsas prestadas por Alberto Youssef, Pedro Barusco e Augusto Ribeiro, todos investigados pela Operação Lava Jato. E como as delações de Youssef e de Barusco foram prestadas no final do ano passado, não haveria fatos novos para justificar a prisão preventiva neste momento. Mas aqui no STJ, o desembargador convocado, Nilton Trisoto, negou o pedido de habeas corpus para garantir a ordem pública e econômica. Com isso, com essa decisão, o ex-tesoreiro do PT continua na prisão. William? Obrigado, Kátia. Kátia.